Eita, pegada de foneira! Bora, gelo, canto! Vamos, papai! Chama na pressão, meu filho! Bota na pegada, meu filho! E aí? E a maquejada começou E eu tô na competição É boi na fachada As cachaça saem molhando meu colchão E a maquejada começou E o raquero tá noitão É quatro dias de folha e rapariga Eu disse, elas querem beijar Quer dançar, quer piseiro Olha que vive na vaquejada E a moreninha gosta do desmantel Segura o foneira E dança, 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 tom e dré Vou boi no chão Não vaquejada e não bota no pressão E aí? E se desce, 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 tom e dré E vai no chão E as vaquejada e nós bota no coração E dança, 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 tom e dré E a maquejada e nós bota no coração E aí? E a maquejada começou e eu tô na competição É boi na fachada As cachaça saem molhando meu colchão E a maquejada começou E o vaqueiro tá doidão É quatro dias de folha e rapariga Eu disse, elas querem beijar Quer dançar, quer piseiro Olha que vive na vaquejada E a moreninha gosta do desmantel E aí? E aí? E eu disse, desce, 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 tom e dré E vai no chão E as vaquejada e nós bota no coração E aí? E aí? Tá por razão, meu filho Calma Balança Oi Bora, meu parceiro, se queira, moda Em redenção tem que respeitar Vai, vai Tchau